Como prometido, no vídeo de hoje trago a batalha, a comparação entre duas bases do momento. Prometi no vídeo anterior, muitas de vocês concordaram. Então no vídeo de hoje vou fazer a aplicação e compartilhar todos os detalhes e ver qual a real diferença, se há diferença, entre duas bases que contém quase que 50% da sua composição de água e prometem hidratar a pele nesse combo de maquiagem e cuidados. Eu tenho resenha por aqui sobre a versão Aqua da Quindice Verenice e o vídeo onde eu mostro as primeiras impressões da base Aqua da Eudora. Como muitas de vocês devem saber, quem disse Berenice, Eudora ou Boscário fazem parte do mesmo grupo. Não quer dizer que as bases são todas iguais, mas sempre bate essa curiosidade em saber qual a diferença entre uma e outra, já que lançam praticamente todas as bases juntas com quase as mesmas propostas. Gente, eu olhei tudo, analisei bem pra ver se de fato tem alguma diferença. Apliquei as duas várias vezes no rosto ao mesmo tempo e vou compartilhar com vocês o que eu achei, né? Aqui eu tô com uma colinha onde eu escrevi todos os detalhes principais, assim, de informações e promessas. Vou começar falando sobre o nome e a embalagem de cada uma delas. Aqui eu tô com a da Eudora, que se chama Skin Perfection Aqua Effect. A embalagem dela é estilo bisnaguinha, tem essa tampinha aqui dourada. 30 ml de produto e mesma quantidade da versão da Quindice Berenice. Base que se chama Aqua Hidratante. A embalagem dela é assim, ó, de bisnaguinha também. 30 ml de produto. E ambas possuem FPS 15. Basicamente a mesma proposta. De base, mas com uma pegada hidratante. Proposta de cobertura natural pra média. Essa aqui é a textura da base da Quindice Berenice. Uma textura cremosa, leve ao mesmo tempo, fácil de espalhar. Aqui eu tô espalhando a cor 03 fria. Agora eu vou espalhar aqui pra vocês a versão da Eudora. Na minha opinião tem a mesma textura. Leve, fácil de espalhar. Esse é o tom Beige 2. Bem amareladinho. Na verdade meu tom seria o Beige 1. Mas na época que eu peguei essa base não tinha. Um ponto negativo da versão da Eudora. É que a gente só encontra 7 opções de cores. Contra a Quindice Berenice que conta com 20. Então quem disse Berenice já chega na frente quanto a esse quesito. Agora eu vou ler sobre as propostas de cada uma. A base Skin Perfection conta com 45% de água em sua composição. Dessa forma mantendo a pele hidratada e fresca. Diz que tem textura leve, sem marcar os poros. E possui ativos que estimulam a produção do ácido hialurônico. Tratando profundamente e auxiliando na restauração da pele. Minimizando assim a aparência de linhas finas. Sua cobertura é média. Com FPS 15. Com efeito de segunda pele para acabamento natural e sequinho. Então é uma base de acabamento mais natural. De leve pra médio. Que ao mesmo tempo proporciona acabamento sequinho. E hidrata a pele. Aí vamos lá na Quindice Berenice. Proporciona uma pele natural e hidratada todos os dias. Sua fórmula possui alta concentração de água para peles sensíveis. O que proporciona uma sensação de frescor. Acalma a pele e mantém a pele hidratada por até 8 horas. Sua textura leve não marca os poros e linhas de expressão. Assim como a da Eudora. Uniformiza o tom da pele com acabamento natural e confortável. Ela também tem a FS 15. Que previne o envelhecimento da pele. E um ativo que estimula a produção de ácido hialurônico. Mesma informação da versão da Eudora. A única coisa que diferencia aqui uma da outra. Foi essa questão que a versão da Quindice Berenice diz que proporciona 8 horas de hidratação. Não informa basicamente assim a quantidade de água. Mas acredito que seja a mesma. A da Quindice Berenice diz que proporciona cobertura média. Já a da Eudora diz que é de leve pra média. Enfim, é média. Quanto ao valor. A base da Quindice Berenice custa R$ 59,90. Contra da Eudora que custa R$ 69,90. Mesmo tendo praticamente a mesma proposta e a mesma atuação. Tem essa diferença de R$ 10,00 de uma pra outra. Toquei um arquinho aqui. Que eu não tô encontrando minha xuxa. E pelo menos segura o cabelo pra não embaralhar na hora. Vou começar aplicando a versão da base da Eudora. Vou fazer a aplicação das duas com esponjinha. Tô com duas esponjinhas limpas e com a mesma textura. Cada uma eu vou fazer a aplicação de uma base. Como eu sempre faço. E nesse momento não é diferente. Minha pele tá limpa. Sem hidratante, inclusive. Principalmente pelo fato das bases prometerem uma pele mais hidratada. Então, obviamente, se eu usar um hidratante vai dar uma interferência. Vai aparentar estar mais hidratada. E aí a gente, pelo menos ao meu ver, não analisa muito bem quanto à performance da base. Vou aplicar aqui uma quantidade generosa. Tentar manter a mesma quantidade dos dois lados. Então, ó. Começando com a base Aqua da Eudora. A textura dela é muito boa. Espalha super rápido. Apesar de não ter o tom exato pro tom da minha pele. Essa base é um pouquinho mais amarelada. E esse é o resultado da espalhabilidade da Eudora. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui. Acho que agora vai estar melhor. Então, esse é o resultado da uniformização da versão Aqua da Eudora. Versão de textura confortável. Boa de espalhar. É uma base de cobertura média de fato pra natural. Deixando bem mais próxima aqui pra vocês. Vocês visualizam as minhas pintinhas. Dá pra visualizar ainda meu fundo de pele. Então, eu considero de leve pra média. Diz que tem textura leve sem marcar os poros. Não é que ela vai deixar os poros aveludados. A questão é, ao meu ver, quanto mais seca a base, quanto mais mate, mais ela vai sugar oleosidade. Mais a pele vai aparentar estar seca, mate. E vai evidenciar, consequentemente, os poros. Essa versão, eu entendo que ela dá uma visível hidratada. E daí que, consequentemente, não marca os poros. Fica com esse leve vício de hidratação. É um hidratante na medida. Vocês veem que é um vício bem suave. Um vício de naturalidade. Como eu ainda não tinha resenha só com a base da Eudora. Gravei esse dia aqui usando a base por boas horas pra compartilhar com vocês. Então, eu hidratei a pele antes. Processo de maquiagem normal que eu faço no meu dia a dia. Apliquei a base com a esponjinha. E depois eu fiz uma finalização pra uma maquiagem básica. Contorno, máscara pra silício, iluminador e o hidratante labial. E o resultado é esse. Depois de algumas horas... Tô aqui de volta suada. Suando horrores. Depois de mais de 5 horas. E a pele tá assim. Hoje fez um calor daqueles. E daí que eu estou sem base aqui. Nessa área onde eu suro mais. Dá pra ver? Nariz também tá com pouquíssima base. Na testa também saiu bastante. Apesar do calor do suor de hoje. A pele não tá com vício. Pra mim, a pele, pro dia de hoje. Ela tá até mais sequinha do que a hidratante. Vocês viram que eu não usei corretivo. Foi só a base mesmo como corretivo. Acumula, mas é coisa assim, bem imperceptível. Então esse é o resultado depois de horas. E ao meu ver, dentro do esperado. E é isso. Agora desse lado eu vou aplicar a 03 Fria da Quindice Verenice. Fazer o possível pra aplicar a mesma quantidade. A textura da versão da Quindice Verenice parece ser um pouquinho mais leve. Agora assim, olhando as duas ao mesmo tempo, dá pra perceber melhor. Ó, essa já fica bem pro tom da minha pele. Podem até ver que ela é mais neutra. Mais fria, assim como a proposta dela. E daí que conforme eu tirei o produto aqui, eu senti que ela saiu mais fácil que a versão da Eudora. Espalha fácil, rápido, assim como ela. A questão de fresco, eu acho que eu tô sentindo mais com relação a da Quindice Verenice. Até porque a da Quindice Verenice informa, né? Tem 45% de água. Mas eu também não sei se da Eudora tem mais ou tem menos. Mas uma sensação realmente mais fresca, mais leve. Não se apeguem a essa questão da tonalidade, porque eu já expliquei. Então aqui a gente tá vendo quanto a cobertura. E essa é a aplicação da versão Quindice Verenice. A questão da fragrância, eu esqueci de comentar com vocês. Até a fragrância é bem parecida. Não, acho que da Eudora é mais perfumada. Sobre aquela que tava no dorso da minha mão, ó, como vocês podem ver, ela não é do tipo de base que oxida, que escurece muito. Ela meio que se adapta. Então aqui ela tá quase que a mesma tonalidade de quando eu apliquei e mostrei aqui pra vocês. Não considero uma base que oxida, mas sim que se adapta ao tom da pele. A base da Quindice Verenice diz que proporciona cobertura média. Ao meu ver, a cobertura dela também é de leve pra média. Obviamente que quanto mais produto você aplicar, maior será a cobertura. Ela vai se encorpar um pouco mais, ela pode uniformizar mais. Mas eu considero essa quantidade aplicada aqui, gente, suficiente pra gente poder analisar, entendeu? Não vou tacar muito produto. Até porque se a gente carregar muito na quantidade, qualquer base acaba vendo um reboco. De leve pra média eu consigo ver minhas pintinhas, alguns sinais normais, naturais. Assim como a da Eudora, ela dá essa impressão de amenizar os poros. Eu tenho algumas linhas e não sinto craquelar ou marcar. A única coisa que eu observo é que acumula um pouquinho. Ao meu ver, a da Eudora acumula um pouco mais. Inclusive até comentei da textura, né? Na hora que eu tirei o produto e apliquei, eu senti da quindicimilinice um pouco mais fluida se comparada à da Eudora. Então assim, quanto à cobertura, ao meu ver, é basicamente a mesma. Vou dar um tempinho aqui, esperar a base assentar, secar um pouco mais na pele. E retorno pra gente fazer essa comparação da transferência. Tô de volta depois de cerca de 40 minutos. Daí que agora sim se adaptaram melhor. E assim, vamos lá. Resultado na pele, ao meu ver, é praticamente a mesma coisa. Quanto ao acúmulo que eu falei com vocês, o lado da Eudora acumulou mais que o lado da quindicimilinice. É fácil de resolver, não é nada muito drástico. Com um pozinho, até com o dedo aqui, ó. Quanto às linhas, se mantém aquela questão que eu falei com vocês. Não marca tanto. Só marca aquilo que eu já tenho mesmo. Não tem como fazer um lifting instantâneo. A pele não fica 100% mate. Ela não fica opaca. Tem aquele toque hidratante que ela não mente quanto a isso. Ela diz que ela proporciona essa questão hidratante. Agora eu vou fazer o teste da transferência. Tô aqui com o papel limpinho. Desse lado foi onde eu apliquei primeiro. Aqui no nariz é onde transfere mais. E é exatamente a área onde transferiu. Aqui, no nariz. Agora o lado da quindicimilinice. Tenho uma leve sensação que a base da quindicimilinice é um pouco mais hidratante que a versão da Eudora. Ó, tô sentindo ela grudar até um pouco mais. Pior que não. Transferiu, mas até que não foi tanto nesse teste de hoje. Mas eu sei que quando eu estou suando, quando eu não tô no fresquinho, ela transfere mais sim. Sempre falo, é bom repetir. Ninguém vai ficar tacando água assim na face. Mas é caso chova, tal, algo do tipo. E a gente vê essa questão da base escorrer ou não. Ó, desse lado aqui a água tá escorrendo tranquila. Somente água. Nada de base. Agora desse outro lado aqui, da quindicimilinice. Tranquilo. A água aqui tá limpa. Agora eu vou esperar secar. Fazer uma maquiagem basiquinha pra gente conferir como de fato a gente vai usar no nosso dia a dia. Mas antes, compartilho com vocês mais um teste que eu fiz esses dias. Só que dessa vez apliquei cada lado do rosto uma base. Maquiagem basiquinha pra sair no final de semana. E de um lado já tinha aplicado a da quindicimilinice. Desse outro da Eudora. Tinha hidratado já a pele. Espalei com a esponjinha. Aqui vocês veem o resultado. E finalizei com uma make bem basiquinha mesmo. Mais uma preparação sem corretivo. Só blush, iluminador, lip tint e máscara pra cílios. Gente, não vejo diferença. Ah, me ajuda. De volta depois de algumas horas. E, sinceramente, não vejo muita diferença entre uma pele e outra. Tirar o óculos aqui pra vocês fazerem suas análises. Desse lado, a versão da Eudora. A versão da quindicimilinice. Tinha feito essa comparação anteriormente. Um dia um pouco mais quente. E eu notei que a da quindicimilinice tinha um toque mais hidratante. Hoje eu já não vi muita diferença. Parece que a da quindicimilinice até tem um brilhinho a mais. Esse brilho de hidratante. Mas nada muito, assim, estrondoroso. E outro detalhe foi o fato da parte da quindicimilinice aqui no nariz ter saído um pouco mais. Que na área da Eudora. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas é o que eu tô anotando aqui pessoalmente. Detalhe mínimo, mas vale a pena falar. Pra ficar aí como informação. A partir da atuação na minha pele. Apliquei máscara pra cílios, contorno, um pouco de iluminador e lip balm de chocolate. E minha pergunta é o seguinte. Vocês olhando assim, veem alguma diferença de um lado pra outro? Sinceramente não vejo muita diferença. Aspecto da pele muito confortável. Pele leve. Pelo menos eu não tenho a sensação de estar com base na pele. É algo assim bem sutil. As diferenças que eu vejo são mínimas. Essa questão que eu falei pra vocês. Que uma diz que é cobertura média. Outra é de leve pra média. Uma diz a porcentagem de água. Outra não diz. Isso aí são detalhes. Que na prática, pelo menos na minha pele. A experiência que eu tive aqui e pude passar pra vocês. Eu não notei muitas diferenças que me fizessem ter que comprar as duas de qualquer jeito. São bases de proposta mais hidratante. Específica pra quem tem pele seca. Até pra quem tem pele mista. Mas eu passo aqui pra vocês apenas as minhas experiências. E não determino especificamente pra quem é cada tipo de produto. Até por estar lendo mensagem de meninas de pele oleosa. Que já testaram as duas bases. E gostaram da performance na pele. Assim como vi meninas que também tem pele oleosa e não gostaram. Então isso vai de cada uma. Vai de gosto. Sem dúvida não é a base mais indicada pra quem gosta de alta cobertura. Pra quem gosta de reboco. Ela é bem nessa pegada natural. Cobertura leve pra média. Então é pra esse público. É pra quem gosta desse tipo de cobertura. Deixa a pele bonita. Dá um viço bonito. Dá uma naturalidade. E tem essa pegada aí que diz que ajuda a hidratar a pele. Que eu acho bem interessante. É um tipo de base que eu consigo usar. Seja no calor ou no frio. Até porque eu já testei em dias quentes. Tem resenha aqui no canal. É questão de gosto. É questão de facilidade. É questão de ter acesso. Ambas tiveram praticamente a mesma performance na minha pele. São praticamente o mesmo produto. Tentei reunir o máximo de informações possíveis nesse vídeo. E fazer uma comparação justa entre eles. Eu espero ter ajudado através desse vídeo. Espero que eu tenha esclarecido todos os detalhes. E me conta aqui o que você achou da comparação. Se você notou alguma diferença. Tirando o quesito da cor. Que também ao meu ver acabou que ambas ficaram bem semelhantes. Deixa aqui sua opinião. Compartilha com a gente que vai ser super importante. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.